De onde é que vem quando, por exemplo, quando tu tens um grande desgosto, já tiveste muitos, tens um grande desgosto e depois achas que não vais sobreviver no palco, mas abre o pano, acende a luz, onde é que vais buscar forças? Parece que tudo se vai, tudo se esquece. Não faça-me nada disso. É estranho, não é? É, aconteceu-me a mim, como aconteceu a muitos de nós, em situações extremamente graves, quer de saúde, quer de alma, e às vezes os sofrimentos de alma pesam tanto como as dores nos ossos. Eu tenho algumas, desculpa, tenho a dizer. Mas o público não tem culpa. E passa-te tudo naquelas duas horas? Passa. É incrível. Passa. Eu posso ser uma dor, eu posso ser uma dor de alma cometida em momentos de... Quando perdi a minha mãe, por exemplo, foi uma coisa das maiores tragédias da minha vida, porque foi uma coisa repentina, que ninguém estava à espera, e eu tive um espetáculo nesse dia, e ninguém soube, ninguém deu por isso. Agora, o antes e o depois, o antes foi um horror, porque eu tinha no camarim... Chega a ser cruel, não é? Eu tinha no camarim uma fotografia da minha mãe, e houve uma amiga minha, minha querida Regina, não sei se me está a ver, que resolveu ir ao camarim e tirar as fotografias da minha mãe. Tu não sonhas o ataque que eu tive de nervos e de fúria por me terem feito isso. Eu não tinha dado autorização a ninguém para tirar, quer que fosse... Já tirei essas coisas. Nós, quando fazemos teatro, temos a mania de levar as fotografias... Temos as nossas superstições. As nossas superstições, e quer dizer, há um mundinho que nós queremos levar, porque aquele camarim onde nós estamos meses passa a ser um bocadinho também a nossa casa. Uma parte da nossa casa. E tive realmente um ataque de fúria, parti coisas e tudo. E depois fui para a cena, e lembro-me perfeitamente, que a primeira cena era com a nossa querida Fernanda Borsatti, que já lá está. Grande atriz. Grande atriz. Difícil, afeiti-o. Difícil, difícil. Era difícil. Mas isso é que dava graça. Quem se metia muito com ela às vezes era o Varela. Claro, também era fresco. Ela mordeu-se a língua, era capaz de termos... Varela, que também era fresco. Mas era diferente, era a ironia, era a fina ironia. Era a fina ironia. E dela ser uma malha, ela tinha um vestido de cotado, era uma malha porque sabia o que me tinha acontecido, e eu não abri boca. Portanto, nós todos, nesta altura, precisamos de quê? Precisamos de trabalhar, e precisamos de uma coisa que é o público. Porque nós, sem público, não somos ninguém. Já não é só o dinheiro que nos falta, e infelizmente, meus queridos, está a faltar a muitos. Pensem nos circos. Ah não, isso é horrível. Pensem na parte de trás dos circos. Não é o que nós vemos. Não é o palhaço que está ali, não é... Não, isso é o glamour. Pensem no outro lado. Porque não é realmente o grande circo de Monte Carlo. Aquilo é uma fiaria completa. É o que está por trás para se chegar até ali. Que é isso, é uma das coisas que, de vez em quando, nós precisávamos fazer umas conversas, sem tirar o glamour, mas tentar que as pessoas percebam. Ah, chegou ali um vestido comprido. Eu estava rica se recebesse ao cabeleireiro. Em 62 anos, as vezes que eu fui ao cabeleireiro, eu quando fiz a maldita cocaína, porque era anos 20, eu durante nove meses fui todos os dias ao cabeleireiro. E ao fim de semana punha uns ganchinhos para marcar as ondinhas. O Vitor Hugo, olá, meu querido Vitor Hugo, cortava-me o cabelo, anos 20. Mas está bom. Está, está bem, está bem. E pronto, e dormia assim, mas ainda hoje consigo dormir. Se eu fizer assim, por exemplo, se puser aqui um gancho de cada lado, para o cabelo não se desmanjar, agora, às vezes virar, quer dizer, ai, ai, onde é que está o gancho que me está a magoar um bocadinho a minha orelha e a minha cabeça. Mas eu ainda sou desse tempo e acho que isso me...